A campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil termina nesta sexta-feira. O Ministério da Saúde espera vacinar 13 milhões e meio de crianças em todo o país. Devem ser vacinadas as crianças menores de 5 anos. Para encerrar esta edição do ABTV, você vai ver a história curiosa de um jovem casal. Eduarda Rafaela e Severino Manuel têm a mesma idade, 20 anos. No momento em que eles confirmaram a suspeita de que seriam pais, tiveram uma surpresa. Ou melhor, quatro surpresas raras. Eduarda aguarda a chegada de quadrigêmeos. A história vem dessa casa na Vila Cipó, zona rural de Caruaru. É aqui que moram Manuel e Eduarda, ambos de 20 anos. Eles se conheceram no interior de São Paulo. Manuel estava lá a trabalho, se apaixonou por Eduarda e a trouxe para Pernambuco. Estão juntos há dois anos e meio. Durante todo esse período, tentaram ter um filho. Um dia essas tentativas deram certo. Ela está grávida de três meses, mas não é uma gravidez comum. Não está esperando um, mas quatro filhos. O médico fazendo tração, eu imaginando que era um só. Na hora que ele colocou fazendo, eu fiquei boba. Sabia nem o que falar na hora. O que é que você falou para o médico quando ele disse que tinha quatro filhos? Eu falei que era mentira dele, que ele estava mentindo. Falei que era para ele falar sério, que ele não podia brincar naquela hora. Ele disse, você acha que eu vou brincar? Um negócio desse eu vou brincar, veja. Aí na hora que ele estava passando o aparelho na barriga dela, ela disse, aqui tem um, aqui tem outro. Está vendo o outro? Eu disse, mas o senhor está com brincadeira, né? Ele disse, não, não estou brincando não. Eu disse, pelo amor de Deus, fala a verdade. Não sabia se eu chorava, se eu dava risada. A mais só que tem que dar risada é alegria, né? Porque foi um momento que nem eu e nem ela esperavam por esse momento, entendesse? Mas a gente está muito feliz. De acordo com os especialistas, ter quadrigêmeos é muito raro. Em torno de uma gestação para cada 500 mil. Inclusive é uma gestação considerada de alto risco. Por quê? Pela quantidade de fetos, né? E consequentemente, algumas patologias, elas ficam mais fáceis de acontecer. Tipo, diabetes gestacional, parto prematuro, pelo volume do uterino, que vai aumentar bastante. Risco de a bolsa romper antes do parto. Risco de abortamento. É para amenizar os riscos que Eduarda segue todas as recomendações médicas. Na ultrassom, o casal vai sempre junto. Nem dá para saber quem fica mais nervoso. Ela ou ele. Ver os quatro bebês na tela do aparelho é emocionante. É muita emoção, muita felicidade estar olhando. A notícia do exame é boa. Está tudo dentro da normalidade. O objetivo desse ultrassom de ser realizado hoje era para medir a translucência, que é uma preguinha que se forma na nuca do bebê. Então, tudo normal.